A musicalidade está presente em quase todas as obras de Ganymede José. Sempre à frente do seu tempo, amante da arte, músico e compositor, muito contribuiu com as tradições culturais da nossa cidade. Aliado a Moacir de Aguiar, Edgar Guerreiro e outras personalidades casabranquenses, idealizou em julho de 1968 a primeira edição do Festival Casabranquense de Música Popular, no qual conquistou o primeiro lugar com a música Mensagem. Os festivais de música brasileira foram uma série de concursos e canções originais e inéditas transmitidos por algumas emissoras de TV brasileira, entre os anos de 1965 a 1985. Esses festivais consolidaram a música popular brasileira, além de revelar grandes compositores e intérpretes da nossa música. Casabranca não foi diferente. Graças ao espírito inovador e criativo de Ganymede José, ainda hoje ouvimos memórias emotivas cheias de saudade e orgulho desses festivais. Inspirada pelo próprio coração, Dona Celinha Filipine relembra Pititinha. Música 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 Música